Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, estou trazendo um vídeo com uma reportagem para vocês aí de uma ultrapassagem que terminou em um grave acidente lá na BR-163 no Mato Grosso. Esse fato aconteceu próximo a Sinop. No título original da reportagem, como eu vou colocar aqui para vocês, dá conta que essa ultrapassagem infelizmente tirou a vida de uma pessoa. Mas a reportagem em si, ela não fala isso. Ela fala que o rapaz foi hospitalizado em estado grave para o hospital de Sinop. Então a gente deduz o seguinte, que quando fizeram a reportagem, o rapaz ainda estava vivo no hospital, né? E quando a reportagem foi para o ar, eles atualizaram o título da reportagem. E vocês vão ver também o bombeiro falando sobre essa ocorrência e sobre a dinâmica do acidente. Ele conta, por exemplo, que o motorista desse carro acidentado, ele estava ultrapassando um comboio de carretas. Acompanhe a reportagem aí. Esse acidente foi ontem, perto do meio-dia. Foi no quilômetro 890, já ali para quem vai sentido Itaúba, Alta Floresta, mais a região norte do estado. E realmente um carro de passeio, ele bateu contra uma carreta ao fazer uma ultrapassagem de um comboio de outras carretas. O sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Sinop, o Ediva Borges, ele falou com a nossa equipe o que esse motorista disse depois desse acidente. Olha só. O carro abriu para ultrapassar e acabou não conseguindo. Na tentativa de voltar, a carreta teria colidido contra a lateral do carro e os dois veículos, a carreta e o carro, saíram da rodovia. Ambos estavam no mesmo sentido. Então ele, para não bater de frente com a outra carreta, ele relatou que tentou voltar para a pista. A carreta acabou atingindo a lateral do carro e os dois saíram e o carro ficou totalmente destruído. Pois é, as imagens realmente impressionam de como que esse veículo ficou após esse acidente. Esse motorista, ele ficou gravemente ferido, quebrou uma das pernas, teve outros ferimentos também e ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava com uma suspeita de uma fratura, um outro ferimento ali, uma lesão na barriga e também no peito. Ele foi atendido pela equipe e foi encaminhado para o hospital regional aqui de Sinop. No entanto, ele estava consciente. Esse motorista, ele estava sozinho dentro desse veículo. O motorista da carreta não se feriu nesse acidente. E a gente deixa aqui o alerta, porque a BR-163, aqui na região norte do estado, ela não é duplicada. Então, vale os cuidados, fazer outra passagem segura somente quando você tiver uma visão ali bem clara, bem limpa da rodovia, de que não tem outro veículo vindo contra aí, para evitar acidentes como esse e acidentes na realidade até mais grave, que podem tirar a vida aí de motoristas e de passageiros no trânsito aqui do Nortão. Jaqueline, eu volto com você. Prudência sempre, né, meu amigo? Obrigada pelas informações. Um abraço para você e para todos aí no Nortão. Para você que vai pegar a estrada, a gente deixa também esse pedido de muita prudência. Às vezes, 15 minutos que você atrasa para chegar no seu destino, não vai fazer diferença. Você passar um tempinho maior aí atrás de um caminhão para ter certeza que a ultrapassagem será segura. Fazer isso com muito cuidado. Manutenção do carro em dia. Esses detalhes fazem muita diferença, fazem toda a diferença para que você chegue em segurança ao seu destino. E aos nossos amigos caminhoneiros aí que estão tomando seu café antes de começar o dia de trabalho, que também tem uma grande parcela nesse trabalho, que rodam aí pelas estradas de Mato Grosso, tanto quanto a gente sabe, que também tenham bastante cuidado e a gente consiga chegar em casa com segurança, que é o que todo mundo quer. Tchau. Tchau. Tchau.